Foi um dia histórico para o futebol nunca esquecer. Duas torcidas que deixaram de lado a rivalidade para homenagear ao mais querido do Brasil. E o Flamengo soube agradecer, retribuir a tanto carinho com uma das melhores atuações dos últimos tempos. Só Romário andou apagado, perdendo gols que normalmente não desperdiça. Para compensar, o goleiro Paulo César foi um dos melhores da partida. O gol da vitória saiu no primeiro tempo. Sávio correu ao lado de Ademir e repare que o último toque foi do atacante do Flamengo. O juiz uruguaio Jorge Nieves errou ao dar escanteio. Na cobrança, foi a vez do Cruzeiro cometer duas falhas. A bola cruzada por Lira faz uma curva. Paulo Roberto desvia mal de cabeça e Dida se atrapalha. Gol contra, mas que para o Flamengo pouco importa. Que importa menos ainda para Ronaldão, citado na súmula como o autor do gol e quem mais comemorou. A vitória poderia ter sido mais tranquila se o Flamengo não tivesse perdido outras boas chances. E principalmente se no segundo tempo, Dida não tivesse sido o grande destaque. A festa rubro-negra só não foi completa porque o Flamengo perdeu Sávio, expulso numa briga com Luiz Fernando. E também Romário que saiu de maca ao sentir uma fisgada na coxa esquerda. Romário está ameaçado de não jogar mais este ano. Mas não importa. No dia dos 100 anos, o Flamengo fez a torcida se emocionar. Fez o técnico Apolinho agradecer de joelhos. O Mengão continua sonhando com um título histórico no ano do centenário. Um título que a tradição do clube e esta torcida merecem. Centenário, aniversário é importante, para nós jogadores foi muito importante. A humildade, o respeito do adversário. Isso que eu sempre pedi para esse grupo. Da maneira que a gente sempre estava jogando, não tinha condição. Agora com humildade e respeito do adversário, conseguimos aí. Parabéns, Flamengo merece. A torcida, a torcida, a torcida.